Então, assim, é um cartão voltado ao luxo da exclusividade de hotéis, de viagens, nos gastos diários. Se ele vai para um hotel que o The Assist reservou, quando ele chegar no hotel, vai ter um kit de boas-vindas, de café da manhã, de almoço, de janta, exclusivo para o quarto dele. O Pigway de quarto, através do The Assist. Então eles tratam o cliente como se fosse um bambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambamb Ó, seguro, você tem consórcio, você tem seguro, você tem débito automático e tem limite de 21 mil. Então, assim, você não tem restrição com o Itaú. Se você tem um limite de 21 mil reais, você não tem restrição com o banco, né? Sou o varejo. O que acontece é que o varejo é limitado aos produtos do varejo. Por exemplo, você não pode ser varejo e ter um cartão de UANA. Você não pode ser varejo e ter um cartão LATAM, PERSONALITY, VISINFINIT. Você não pode ser varejo e ter um cartão LATAM, INFINIT. Você não pode ser varejo e ter um cartão SIGNETRO e PERSONALITY. Você não vai ter os produtos do PERSONALITY, mas você pode ser varejo e ter os bons produtos do banco. Por exemplo, você pode ter o TUDO AZUL, esse daqui que é o INFINIT, maravilhoso. Você pode ter o LATAM VAREJO INFINIT. Você pode ter o MASTERCARD BLACK VAREJO, que pontua a cada R$ 2,00, um ponto. Fantástico, maravilhoso. Só para você ter uma ideia, só para você ter uma ideia. O BLACK VAREJO do Itaú pontua a cada R$ 2,00, um ponto. O cartão Supremo do Banco Inter, BLACK WIN, a cada R$ 2,00, pontua um ponto. Ou seja, nenhum banco, esse cartão varejo, pontua exatamente igual a um PRIVATE de um banco digital. Só para você entender. O BLACK do C6BANK, o comum agora, o novo BLACK, pontua dois pontos a cada R$ 1,00. Esse cartão do Itaú, varejo, a cada R$ 4,00, você pontua dois pontos. Ou seja, a cada dólar, você pontua dois pontos e meio no varejo do Itaú. É um cartão maravilhoso para quem está no segmento varejo e que tem um cartão bom. Tanto o BLACK VAREJO quanto o INFINIT VAREJO pontua muito bem. O problema do Itaú é o SPREAD, que é muito alto, 5,8, e que aí acaba desagradando as pessoas que querem usar fora do Brasil. Mas usando ele no dia a dia é um cartão fantástico. Ele isenta anuidade com R$ 5.000,00 por mês. Para para você ver. C6BANK tem anuidade de R$ 650,00. Esse cartão do Itaú, anuidade de R$ 600,00. Isenta com R$ 5.000, isenta com R$ 5.000,00. Nenhum acesso ao Aviv do Lounge Key. Nenhum acesso ao Lounge Key. R$ 2.000,00 por dólar. R$ 2,00, um ponto. O Itaú VAREJO é melhor que o C6BANK BLACK. Tá bom? Então você pode buscar pelos cartões do BLACK VAREJO, Visa INFINIT VAREJO. É difícil de conseguir, mas é um cartão fantástico. Esse cartão azul, você pode pegar o LATAM BLACK ou o LATAM INFINIT. Você pode ter os cartões Signature do VAREJO, do NICLESS. Você pode ter vários cartões bons e vários produtos bons, como linha de empréstimo. Cheque especial, financiamento imobiliário. No varejo. Você não precisa ir para o NICLESS, tão pouco personalité, para conseguir coisa boa. Você pode ter coisa boa no próprio varejo do Itaú. Agora, eu sugiro você, se você tiver condições, de dar upgrade para o NICLESS. Se você quiser tentar, pelo link do canal, mudar sua conta para o NICLESS, eu faria isso, para tentar dar upgrade na conta e ter algumas regalias melhores. Que o atendimento se torna melhor no atendimento de alta renda. Você está no NICLESS, você vai ver que tem duas mesinhas com dois gerentes esperando ser atendido cliente. Então, eu acho muito melhor você dar um status de upgrade do que ficar no varejo. Mas, respondendo a sua pergunta, você não precisa sair do varejo para ter coisas boas com o Itaú. Dentro do Private do Itaú, o melhor cartão é esse cartão. O Private, dentro do Itaú, o melhor cartão, o que é o melhor cartão que o banco tem? O The One Private. O The One Private no Itaú é o melhor cartão. Então, dentro do segmento Itaú, dentro do Private, o que ele tem de melhor? O The One. E o que tem de bom no The One? Tem que ele é ilimitado ao Lounge Key, titular, adicionais, seis, seis adicionais de graça, titular com acesso ilimitado, os adicionais, e vinte, vinte convidados. Cada cartão, vinte. Então, o adicional tem vinte convidados, mais o titular, mais o adicional. O titular, mais vinte. Então, cada cartão The One tem vinte convidados de graça. E o que acontece? O cartão The One pontua três, o Private pontua quatro por dólar gasto. Então, o que o Itaú fez? Colocou a pontuação de quatro pontos por dólar gasto e vinte convidados para enfrentar o Aeterno do Bradesco, que estava no Private, que tem o Autos do bebê, que é o VisInfinity. Só que, diferentemente do Aeterno e do Autos do bebê, que o cliente aluga um hotel e ele se hospeda, ele não ganha nada a mais a não ser o que o cartão te dá. O Itaú The One, tanto no Personal IT quanto no Private, se você entra no The Assist, o The Assist é como se fosse um concierge do cartão, não da Mastercard, do próprio The One. É uma exclusividade de quem é cliente The One. Então, por exemplo, o Shen. O Shen, ele cometeu um dos erros mais graves em ter um cartão The One. Porque o Shen tem o The One, só que o Shen não usou o The Assist para pesquisar para eles as passagens aéreas. E o Shen tem à sua disposição uma central de concierge voltada para o nível que é o Shen para encontrar as melhores passagens com o melhor preço de graça para ele. E talvez o Shen não pagaria esse valor que ele pagou hoje com o cartão The One. Então, o The One, ele busca um público diferente do que é um Aeterno, do que é um Autos, do que é um Visa Ducks. Logicamente que pagar R$4.000,00 de anuidade para esse cliente é um cartão que realmente o cara tem que ter bala na agulha para ter o cartão. Agora, falar no dia a dia. O The One do Private é bom, é ótimo. Que é 4 pontos por dólar. Se o cara viaja fora do Brasil ou no nacional, ele tem várias salas VIPs à disposição dele. E além disso, ele tem o Mastercard Black, The Club by Mastercard Black, à sua disposição, que só o cartão The One te dá acesso. Então, assim, é um cartão voltado ao luxo da exclusividade de hotéis, de viagens, nos gastos diários. Se ele vai para um hotel que o The Assist reservou, quando ele chegar no hotel, vai ter um kit de boas-vindas, de café da manhã, de almoço, de janta, exclusivo para o quarto dele. O piguede de quarto através do The Assist. Então, eles tratam o cliente como se fosse um bam, 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 bam. Diferente do que é tratado o Aeterno, o Autos e o Dunks. Você vê, o Dunks, ele é o maior cartão do Brasil, mas não tem tratamento VIP. Se você perguntar para qualquer cliente que tem o Dunks, vai falar que o atendimento é horrível. Se você reservar com o Dunks um hotel, não vai ter nenhum benefício para você. Ah, reservei com o Dunks, cheguei lá, ninguém sabia de nada. É o que vai acontecer. Esse cartão, não. Ele já prepara a exclusividade desse cliente aqui. Por isso que ele é mais difícil, ele é um cartão mais voltado ao alta renda de verdade. Tá bom? Tchau, tchau.